Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não conhece, eu sou a Polly E hoje eu tô aqui pra responder a mais uma tag Eu peguei essa tag no canal da Marina Smith, tá? Ela tem o blog que se chama Dois Beauty O nome da tag é Eu Amo Gordice, tá? São só 7 perguntinhas, vai ser bem rapidinho Pergunta número 1 Prefere doce ou salgado? Doce, gente Essa foi fácil. Pergunta número 2 Se fosse pra escolher uma gordice que pudesse comer todos os dias O que escolheria? Chocolate Qualquer forma de chocolate Brigadeiro, doce de chocolate, barra de chocolate Chocolate Pergunta número 3, gosta de cozinhar ou prefere comer fora? Prefiro comer fora, gente Não é que eu não goste de cozinhar Mas vocês têm que concordar comigo que você trabalha o dia inteiro Às vezes eu saio do trabalho e vou na academia, aí chega em casa super cansada Começar a cozinhar 6, 6 e meia da tarde pra você jantar naquele dia, tá? Primeiro que você já tá super cansada E a janta sai super tarde Então assim Não é que eu não goste de cozinhar Mas Ter a obrigação de fazer Tá? Eu acho cansativo Então assim Eu faço E assim Quando eu tô em casa Quando eu tô de férias Quando eu tô em casa No fim de semana Eu faço com muito mais prazer Do que quando eu tô em cozinhar durante a semana Por causa dessa correria Eu saio do trabalho Pego minha filha na escola Ou então saio do trabalho Eu vou pra academia Pego minha filha Enfim, é muita correria E chegar em casa Cansada, sabe? E depois de um dia longo E começar a fazer janta Ninguém merece Mas não é que eu não goste, tá? Mas entre uma coisa e outra Com certeza comer fora, tá? Eu adoro Conhecer restaurantes novos Adoro Conhecer comidas diferentes, tá? De lugares diferentes Enfim Adoro, adoro, adoro Pergunta Número 4 É saudável Mas é gostoso Bom Uma coisa saudável Que eu acho gostoso Acho que brócoli Gosto muito de comer brócoli Com fazer pastinhas E comer brócoli Assim Cozido, tá? Mas não muito molengo Mas assim No ponto Com pastinhas Pastinhas, sei lá De várias coisas Às vezes eu compro pastinha pronta Tento comprar Com pouca caloria Assim Algo que não seja muito calórico Mas eu adoro comer brócoli Acho que é uma coisa gostosa Que é saudável Porém é gostosa Brócoli Cite algo que nunca comeu Mas tem muita vontade De experimentar Gente, não sei Essa foi a pergunta número 5 Não sei, gente Eu acho que eu tenho um pouco De curiosidade Eu tinha um pouco De curiosidade Eu não sei Acho que eu já comi Eu tinha curiosidade De comer caviar Comi Não achei essas coisas Acho que não tem mais nada Talvez uma carne diferente Sei lá Uma carne de jacaré Uma coisa assim Um bicho diferente Talvez Mas não consigo pensar Em nada específico Que eu tenha vontade De comer Sei lá Eu como quase tudo Então não tem muita frescura De comer não E acho que Sei lá Algum bicho diferente Não sei Pergunta número 6 Um programa de TV culinário É Eu assisto O programa Mas são programas daqui Eu não sei se eles passam aí Mas um Ai gente Vou ter que deixar o nome Aqui embaixo pra vocês Porque agora nem estou lembrando Mas são dois programas Que eu assisto aqui Geralmente na academia Porque eles passam cedo Quando eu chego em casa De trabalho Já não está mais passando Mas são dois canais Que eu curto muito Vou ter que deixar o nome Aqui embaixo pra vocês Mas como eu não estou conseguindo Pensar no canal Eu vou falar de Um aplicativo que eu tenho aqui Que eu uso muito Que eu sempre venho nele Pra procurar coisa Que é o Tudo Gostoso Gente, olha a foto do dia Que belezinha Tem tudo de tudo aqui E muita Já fiz muita coisa Desse aplicativo E tudo deu certo E também acompanho Alguns canais No Youtube Vou falar pra vocês agora Um é Panela Terapia Tá Também tem várias Receitinhas legais Panela Terapia E o outro Esse é o Panela Terapia Tá Não sei se vai dar Pra vocês verem E também Tem outro aqui Aqui é o Comida Maravilhosa Também de vez em quando Venho aqui Bom Última perguntinha Pergunta número 7 Essa pergunta Eu achei ela um pouco Vaga demais Mas eu vou responder aqui Da melhor maneira possível Quem vou convidar Para o jantar Gente Quem vou convidar Para o jantar Alguém especial Alguém que a gente conhece Algum amigo Ou será que a pessoa Tinha em mente Alguma celebridade Se você pudesse convidar Uma pessoa Não sei Vamos dizer Que seja alguém Celebridade Tá Quem vou convidar Para o jantar Tiago Lacerda Não tem nem o que pensar Tem muito galão Na Globo Tem alguns galões Na Globo Hoje em dia Infelizmente Eu só tenho a Globo Aqui Não tenho os outros Canais brasileiros Então de vez em quando Eu assisto minhas novelinhas Quando dá tempo Quando não tem mais nada Para fazer E para mim Não existe um galão Mais gato No momento Já há muitos anos Mais gato Do que o Tiago Lacerda Gente Eu não quero nem Vem falar dele Eu sei que ele está Um pouquinho fora de forma Um pouquinho cheinho Nessa última novela Que acabou Que ele era um médico mal Enfim Mas eu sei que ele engordou Para a novela Ele já deve estar Magro e gato de novo Enfim Se eu tivesse convidado Alguém para jantar Seria o Tiago Lacerda Para sentar Entendeu Jantar Talvez tomar um vinho Bater papo E só Tá gente Bom Essas foram as sete perguntinhas Dessa tag Eu amo gordice Eu acho que tem tudo a ver Comigo essa tag Porque Gente Eu adoro comer Eu já falei isso aqui Algumas vezes É tudo Gosto de comer salgadinho Coxinha Tudo que não presta Adoro uma boa feijoada É Dobradinha Eu assim Eu não tenho muita frescura Para comer não E também Adoro doce Tá Meu fraco É doce Então assim Acho que Em outras palavras Eu gosto de comer tudo E Estou sempre comendo Muita besteira Muita coisa Então eu acho assim Eu amo gordice Tinha tudo a ver comigo Tinha que responder essa tag Vou teguear Cinco meninas São sempre As mesmas meninas de sempre Mas é porque vocês moram No meu coração Ok Então eu espero que vocês Ainda não tenham respondido Essa tag Eu não cheguei o canal De ninguém Para ver se vocês tinham Ou não tinham respondido Mas caso eu ainda Não tenha respondido Vamos lá Camila do blog Making Hair Cassiane Goldberg Mais uma vez Eu sei Cassi Toda vez Toda hora Eu estou te tegueando Eu sei Eu sei que é chato Mas é porque Você mora no meu coração A Isabela Santinone Mesma coisa Estou sempre tegueando Essa menina A Ana Leia Santos Está também E a Menina Mar A Carolzinha Faz tempo que eu não Marco você Para responder uma tag Carol Cinco tegueadas Vou deixar o nome de vocês Aqui embaixo No box de descrição Espero que vocês tenham Curtido essa tag Um beijo E até a próxima Se Deus quiser